Os lixões são proibidos no Brasil desde 1981 com a lei de meio ambiente. Mais tarde, em 89, com a lei de crimes ambientais, ele foi tipificado como crime e com multa para quem poluir através de um aterro sanitário ou de uma outra atividade poluente qualquer. A novidade que traz a lei 12.305 de 2010 é outra. Essa lei proíbe de ser aterrado em aterro sanitário resíduos, de acordo com como ele é coletado na residência. Ele permite que seja depositado no aterro sanitário somente rejeitos. Significa que os municípios e o Distrito Federal precisam, ao coletar os resíduos, fazer um tratamento e dispor no aterro sanitário apenas rejeitos. Então, ele é um passo, essa lei é um passo a mais, além das leis que já proibiam ter o lixão, essa lei proíbe depositar o resíduo comum, obrigando a fazer coleta seletiva de papel, de plástico, papelão, de lata, de vidro. E também ela estimula a compostagem, porque se você pode aproveitar o resíduo orgânico para fazer um composto para utilizar na agricultura, esse material não deverá ser aterrado. Então, a novidade da lei é muito mais do que proibir um aterro sanitário. No Brasil, muitas soluções estão sendo dadas por meio de consórcio público. Como nós temos 5.565 municípios e o Distrito Federal, se cada município de 2 mil habitantes, 5 mil habitantes, 15 mil, 10 mil, 100 mil habitantes fizer um aterro sanitário, a licença ambiental, a operação desses aterros é muito difícil, muito cara, extremamente onerosa para o munícipe. Então, a solução que é dada no mundo inteiro e que, felizmente, no Brasil tem aumentado a cada dia, é você tratar os resíduos de diversos municípios com um aterro sanitário único. E aqui no Distrito Federal, nós temos um consórcio, que é o Corsap, que é um consórcio de gestão dos resíduos sólidos e drenagem urbana, que ele incorpora o Distrito Federal e 19 municípios do estado de Goiás. E nós estamos juntos estudando a possibilidade de, para os 19 municípios e o Distrito Federal, termos somente três aterros atendendo a todos nós. A população do Distrito Federal é de aproximadamente 2 milhões e 800 mil habitantes e dos 19 municípios do entorno, na faixa de 1 milhão de habitantes. Então, ao todo, nós temos 3 milhões e 700 e poucos mil habitantes aqui na nossa região metropolitana. E o que nós estamos buscando em conjunto é exatamente concentrar esses resíduos em poucos aterros. Fica mais fácil a licença ambiental, mas, sobretudo, é muito mais barato. Porque se você for fazer um aterro sanitário para um município aqui do entorno, de 5 mil habitantes, 15 mil habitantes, o custo é inviável. E você ter uma máquina operando um aterro com 5 toneladas dia é totalmente inviável, é caríssimo. E o aterro só torna economicamente viável a partir de ser atendendo a mais de 150 mil pessoas. E aqui no Distrito Federal, nós temos um lixão. Brasília, infelizmente, nunca teve um aterro sanitário. Desde sempre, a estrutural acolhe ali um lixão que veio sendo tratado dessa forma. E como para encerrar as atividades ilegais do lixão não é uma ação só de engenharia, é uma ação que envolve o meio ambiente, que envolve engenharia sanitária, que envolve a questão social. Nós temos a presença de crianças, de adolescentes, nós temos uso de drogas, nós temos carros roubados, desouvados dentro do nosso lixão. Então, devido à complexidade do tema, o governador Rodrigo Hollenberg criou um grupo de trabalho no início de abril. E nós temos 60 dias para apresentar para o governador uma solução para os problemas do lixão. Tanto com relação ao alimento estragado que chega no lixão, e muitas vezes serve como alimentação humana. Com a agricultura, que nós temos hortas no entorno desse lixão, e provavelmente pode ter algum tipo de contaminação na água que rega essas verduras. Então, a gente, além de estar tomando todas as iniciativas para retomar as obras do Arte Sanitário Oeste, que fica exatamente entre as regiões administrativas de Ceilândia e Samambaia, a gente também está tomando as atitudes para erradicar as ações ilegais que ocorrem no lixão da estrutural. E uma das mais importantes ações é propiciar condições adequadas e dignas de trabalho para as associações cooperativas de catadores, que trabalham hoje com insalubridade, no sol e na chuva, naquele lixão, para retirar o material para a sobrevivência desses catadores, que é um trabalho que muito atende ao governo, porque está deixando de aterrar resíduos, conforme manda a lei. Mas de uma forma sem nenhum contrato de trabalho e sem nenhuma condição digna de trabalho. Então, o SLU está estudando alguns galpões que existem no entorno desse lixão. Nós já fizemos o projeto de reformar esses galpões, já identificamos que equipamentos que nós precisamos de comprar para processar os resíduos e a proposta é propiciar condições de trabalho para os catadores triarem o material da coleta seletiva dentro desses galpões, com toda a estrutura prevista. E, possivelmente, fazer uma relação contratual, porque os catadores de materiais recicláveis, eles estão prestando o serviço público, porque o SLU contratou empresas para fazer a coleta e o transporte do material. E daí? Daí alguém tem que separar o papel, o plástico, o papelão, tem que enfardar esse material, prensar e comercializar. E quem faz isso são os catadores. Então, a gente está construindo uma solução que, no médio prazo, a gente acredita que Brasília vai poder responder o papel que ela tem como capital do Brasil.